Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar e o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais aí de diversão convidando o meu irmão pra narrar o vídeo, então teremos um irmão narrando o vídeo de maquiagem e é isso, fiz essa make belíssima pra vocês, super fácil, mas vamos ver aí se a ajudinha dele se a narração e ele explicando como que eu fiz essa make vai ajudar vocês a reproduzir em casa então se você não me segue no meu Instagram, o meu arroba é analantanioli no TikTok é o mesmo arroba, vai lá me seguir e é isso, bora pro vídeo tá, oi meninas, tudo bom? meu nome é Hugo, eu vou começar passando a base, eu imagino que seja, eu não estou falando umas paradas aí que eu não sei o que é aí eu passando a base, passando a base tranquila, suave, né? passa aí no queixo também, que não pode esquecer, meninas, a testa, a oleosidade aí vou passar esse corretivo aqui, não, eu estou passando errado, mas acontece, né? todo mundo é profissional, esfrega um pouquinho, esfrega a palagem, imagino que seja acho que é a base, essa é a base, meninas, acho que eu errei ali, errei, hein? acho que essa é a base que ela está esfregando muito no rosto inteiro o corretivo a gente sabe que não é no rosto inteiro, hein, meninas? eu sei que você quer corrigir a sua cara feia, mas não tem problema, usa só a base aí você vai continuar passando a base tranquila, na testa inteira, passa em todos os cantinhos pra ficar igual, né? porque senão também não tem sentido usar a base, né? porque ela é a base, tem que passar em tudo tá, aí agora você começa a passar o corretivo, que esse aí é o corretivo, tá, menina? não dá pra eu passar na casa inteira, porque não dá pra corrigir a sua cara feia, hein? maquiagem não faz milagre, brincadeira, isso é lindo enfim, aí você passa o corretivo, estrega em tudo, estrega no olho, estrega... agora você estrega em tudo, aparentemente, esquece o que eu falei, hein, gente? passa em tudo mesmo, exagera no corretivo aí você vai usar o pó, não é esse pó, não é esse sofá da sua coisa errada não é esse pó, danada, é outro pó que você vai passar na cara inteira isso não é de cheirar, não, aí você vai passar e esfrega na cara inteira que aqui a gente não tem fresco, a gente esfrega produto na cara inteira porque se não esfrega na cara inteira também nem passa, né? porque aí não faz sentido, aí pega outro pó, outro pó, hein, não é esse pega, ó, nem a coloração é igual, enfim, você passa aqui, não é o blush esse porque, ó, vai ter blush depois, esse é o bronzer é... aprendi isso na segunda gravação enfim, aí você passa, esfrega na cara inteira todo acho que é o bronzer, na verdade, não sei se é, não confio em mim não, gente esse aí é o blush, ó, olha como deixa rosado, me lembra parece natural, né? não parece não, mentira, é bem lindo mas fica lindo, ó, não dá uma corzinha, uma rosadinha? é uma coisa bonita aí você vai passar essa iluminação aí, esse iluminação esse iluminador aí você passa em tudo também, que a gente aqui, a gente passa em tudo a gente pega o produto e usa no cara inteiro ai, que lindo, ai, graça ela falou um negócio aí que ninguém sabe o que é enfim, pentei os pelas da sobrancelha, a print change é um negócio que a gente faz aí você preenche, por quê? você não tem a sobrancelha preenchida porque você é o quê? mentira, eu não vou falar que você é feia, você é linda e aí você vai passar na sobrancelha preenchida agora com a maquiagem ali, continua penteando e agora você enfia o negócio no olho, aparentemente que é uma coisa que vocês fazem, gente, cuidado, vocês vão ficar cegos aí os outros pós, hein, cuidado agora você vai passar os pós no côncavo ou no convexo depende se você aprendeu física aí eu não aprendi então aí você continua passando no côncavo, eu acho aí continua passando, não sei o quê esfrega mais produto, mais pó que são todos a mesma cor só que aí você pagou mais pra fingir que não é e aí você continua, marrom agora, ai que lindo pra dar aquela esfumaçada bonita a gente possa ela vai esfumaçar, gente aí você passa aqui, esfrega tranquila olhando no espelho pra não borrar também pra não passar em outro lugar porque é só no côncavo, hein, menino se você passar em outro lugar vai ficar feio aí você continua passando esfrega agora um que tem brilhinho pra dar aquela, né, aquele entendeu, aquele cheguei assim pra dar aquele negócio aí você vai usar outra coisa que agora é é no côncavo ainda você não vai conseguir abrir o olho de tão pesado que vai ficar o seu olho de tanta coisa que você passou, menino mas é assim mesmo é beleza, eu adoro brincadeira enfim, aí você ai, linda aí você, enfim aí você vai esfregar esse neve eita, meu Deus do céu espirrando várias coisas na cara cuidado pra não borrar a maquiagem passa uma manteiga de cacau pra ficar maravilhosa usa essa ferramenta de tortura pra quase arrancar seus cílios cuidado, se puxar pra frente sai, meninas aí você fica sem cílios que eu acho que nem nasce de novo enfim aí você dá aquela curvadinha boa bonita passa o rímel que sem rímel a maquiagem não tá feita o rímel é bom que você, assim na hora que você fechar o olho vai vir uma ventania na cara da pessoa então assim usa bem esse leque que agora você quer com seus cílios agora por causa do rímel aí o rímel deixa um negócio bonito aí você passa embaixo também porque se passar em cima sozinho vai ficar estranho porque você tem rímel você tem rímel não você tem cílios em cima e embaixo agora você usa essa batom opa gaguejei um pouquinho aqui aí você passa o batom aí bonito também que você não passa vai ficar parecendo que você tá morta que você enfechou a cara de base pra dar aquelas concertadas nas imperfeições agora você não passa o batom vai ficar uma bosta então você continua passando essa outra parte acho que é um gloss isso, hein? pra dar aquelas três fases do batom enfim, gente é esse o tutorial de hoje olha, agora você fica fazendo cara bonita que você é linda curte o vídeo comenta e é isso um beijo, more foi esse o vídeo, gente espero que vocês tenham gostado meu irmão não tá aqui pra se despedir porque ele teve que sair pra fazer uma prova de vestibular e eu estou gravando esse vídeo antes pois vou tirar o siso hoje hoje é quinta-feira da semana passada pra vocês então eu já tô deixando esse vídeo gravado pra depois ele só colocar a narração então é por isso que ele não tá aqui do meu ladinho mas é isso espero que vocês tenham gostado da participação dele quem pediu mais participação dele ele ainda vai aparecer aqui mais vezes hoje foi só uma semi-aparição mas é isso espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal chegamos aos 100 inscritos muito obrigada por todo mundo que tá aqui tô muito feliz com essa nova meta aí que eu tinha estabelecido que era pra ser cumprida até o final do ano passado mas como eu parei de postar vídeos né gente fica difícil mas enfim tô muito feliz muito obrigada e é se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito deixem um like ativem o sininho pra saber quando eu vou postar mais vídeos e é isso um beijo e até semana que vem tchau 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 tchau